A sua fábrica de doces está a todo vapor. Confira o processo de produção. Para! Isso está errado. Joga fora. Mas vamos precisar. Salve esse bolinho. O sabor moranga é meu preferido. Alise os alavancos. Desenhe os olhos. Adicione alguns dentes. Cubra com glóssia de purpurina. Esse monstro foi muito rápido. Mamãe vai assar algum doce. Por favor, vou cuidar da minha família com comida gostosa. Vamos abrir a massa. Mãe, o que você está cozinhando? Cupcakes. Quer ajudar? Claro, é legal. Senta aí. Agora colocamos um pouco de leite. Tive uma ideia. Enquanto a sua mãe estava distraída, ela misturou ingredientes incomuns. Nossa, essa massa está rosa. Que receita interessante. Para o forno. Mãe e filha estão conversando. Opa, de onde vem essa fumaça? Ah, quem está aí? Esse cupcake é que está vivo. Ah, não. Eu acidentalmente adicionei uma poção mágica. Vamos ser amigos. Ele é perigoso? Que fofo. Milagres podem acontecer em qualquer lugar. Esse papel é muito fino. Pressione-o. Faça uma caixa. Torne ele azul. Fizemos uma estrela. Decore a parede. O gato afilou suas garras. Cubra a caixa com um feltro fofo. Encha com uma sinha de modelar. Repinte os espeitos. Cuidado, dentes afiados. Encurte o canudo. Misopor e massinha de modelar. Fatas fofas. Pegue emprestado um papel de espuma. Torça o fio numa espiral. Alças de mola. O monstro se levantou. Esse brinquedo mecânico não fica parado. As meninas estão conversando no parquinho. Oi. Por que você está sentada? Vamos jogar basquete. Eu vou começar. Um tutorial. Meu lançamento. Direto no alvo. Minha vez. Opa. A bola bateu na caixa. Está girando. Ganhou vida. E de repente... Uau. Quem é você? Nasce em todo lugar. Eu sou Boxe Boo. Quer que eu te ensine? Eu fui feito para fazer bons arremessos. Olha só. Consegui. Bravo, Boxe. Mais um. E mais um. Boxe Boo é um verdadeiro profissional. As crianças têm um ótimo treinador de basquete agora. Use peças Lego. Vamos começar com o círculo. Apenas dance. Imprimimos o modelo da caixa. Dobre. Embale o nosso super jogo. Alguém está prestes a ter uma boa surpresa? Margot está com seu laptop. Finalmente, após ter um pouco de paz e sossego. As crianças não vão deixar você ficar entediada. Vamos brincar. Sim. As crianças fizeram uma verdadeira bagunça. Ah, não. Meu cantinho de sossego. Divirta, Simona. Precisamos mantê-las ocupadas. Para onde ela vai? E olha só o que eu trouxe para você. Um joguinho de dança. Dancem o quanto quiserem. As meninas entenderam as regras. O que fazemos? Vamos lá. Vou te mostrar. Siga setas. Dance. Entendeu? Que atividade emocionante. Margot pode descansar agora. Trabalhe nesta boneca velha. Desenhe novos olhos. Um pouco de tinta. Retire o excesso. Esse cabelo novo combina com ela. Hora da roupa. Adicione um grande laço. Megan é uma androide. Ela está programada para ajudar as pessoas. A mãe de Candy está constantemente ocupada com o trabalho. E a filha sente o falta dela. Vamos fazer um plano de negócios. Mãe, eu desenhei nosso retrato. Eu não tenho tempo agora. Ah, ela não tem tempo para mim. Oh, precisamos de uma boneca nova. Uma androide. Entrega para vocês. Boa sorte. Tenho uma surpresa para você, querida. Nossa, que boneca linda. Ela é maravilhosa. As meninas deram as mãos e a boneca ganhou vida. Olá, você é minha amiga. Legal. Vamos, eu vou te mostrar tudo. Vamos brincar juntas? Claro. Vocês ficaram amigas tão rápido. Esse é o melhor presente de todos. Quem temos aqui? Só precisaremos de uma mão. Limpe a tinta. Remova todo o desnecessário. Desenhe as costuras. Alguém precisa de uma manicure. Rosa está na moda agora. Aplique o esmalte. Coloque na lâmpada ou vê. Ótimo resultado. Fashionista de verdade. Você vai ter as melhores decorações. E adesivos de unha vão substituir a pulseira. Essa versão feminina do mãozinha está deslumbrante. A mão não sabe o que fazer consigo mesma. Talvez tocar piano. Pronto. Percorra as redes sociais. Ah, um convite do mãozinha. É hora de se preparar. Manicure nova. Maravilha. Mãozinha estava se preparando para o seu encontro no Jardim Mágico. Ai, tá preso. Flores maravilhosas. Essas mãos são feitas uma pra outra. Olhe para todas essas coisas quebradas. Vamos dar uma nova vida a essa boneca. Limpe os resíduos de tinta. Tinta acrílica branca. Não tô vendo nada. Rosto novo. Uau. Escolha a massinha. Rosa. Pinte o cabelo dela como um pirulito. Decore com um donut. Para a lâmpada. Vamos trabalhar nas roupas dela. Inserções azuis. Ovilha escuração. Ei, que saia linda. Lindas meias de bolinha. Vamos conhecer melhor nossa boneca robô. Come on. O parque de diversões está cheio de visitantes. Meia um, meia um todos. Quem quer provar meu algodão doce? Eu posso? Claro. Eu gosto tanto de doces. Vou fazer o maior algodão doce. Nossa, obrigada. Que delícia. Esse menino decidiu testar sua força. O prêmio será meu. Oh, não. Deixa eu te ajudar. Uau, que legal. Obrigado. Obrigado. Esse é o melhor dia. Minha bebê deixou cair o sorvete. O que tem de errado, querida? Meu sorvete. Não fica satisfeita. E aqui pra você, ninguém vai ficar triste numa turma. Todos gostaram de passar tempo com Suzy. Pegue uma folha de papel espuma. Essas pétalas dançam. Passa um botão mágico e depois um caule. Repinte como um pirulito. Adicione algumas folhas. Essa flor é perfeita pra Suzy. A feira da cidade está crescendo na cidade de Lalilu. Cachorro quente. Cachorro quente gostoso. Suzy passou. Ah, é ela. Suzy, graças. Dê uma volta na roda. Meu sonho se tornou realidade. Obrigada, Suzy. Como eu posso falar com ela? Já sei. Jogue e ganhe um prêmio. Eu consigo. Pelo Suzy. Parabéns. O que você vai escolher? Uma flor? Perfeito. Suzy, você é linda como uma rosa caramelo. Esse menino conquistou o coração da robô. Parece que temos um novo casal. Pegue uma capa de plástico. Miçangas de madeira. Pinte uma parte de vermelho. Configure o mostrador. Decore com um laço. Esse lindo despertador vai acordar qualquer dorminhoco. Candy estava se preparando pra dormir. A escola é a manhã. Eu preciso ir cedo pra cama. Vão sonhos. Bye, bye. A menina adormeceu. Megan está colocando suas coisas na mochila. Feito. Vou mudar um pouco a hora do horne e deixar a Candy dormir um pouco mais. Acorde, Candy. Bom dia. O café da manhã está servido e sua mochila está pronta. O que eu faria sem você? Thank you. Candy pegou suas coisas. Tchau. Até depois de escola. Faça uma nova peça. A magia de Lalilu. Ele se tornou tridimensional. Enrole um pedaço de massinha de modelar. Faça caretas. Pinte o pelo de azul. Rosto fofo. Uma longa língua se estende. Kitty adora mimos. Os Minions estão fazendo doces. Bolos perfeitos. Bravo. Kitty sentiu esse aroma maravilhoso. Oh, não. Ele comeu tudo eventualmente. O que você está fazendo? Gatinho mau. Pare. Onde você está indo? Suzy decidiu visitar a fábrica. Hello. Mas em vez dos Minions, ela encontrou um gato assustado. Que fico louco. Tenho esperado de mostrar aos meus amigos. Suzy, estávamos esperando por você. Belo gatinho. Posso acariciá-lo? Claro. Eu tenho muita comida. Fica à vontade. As meninas ficaram ocupadas conversando enquanto o gato comia tudo. De quem você mais gostou? Escreva aqui embaixo nos comentários. Aqui estão as barbatanas e uma cauda. Vamos nadar? Mas primeiro, vamos pintar as escamas. Olha para esses strass. Definitivamente não é um peixe normal. Lucy é uma verdadeira fashionista. Ela ouviu dizer que no lago vive um peixe mágico. Queria poder apanhá-lo. Talvez seja apenas um boato. Oi, garota. Deixe-me ir. E farei três dos seus desejos se tornarem realidade. Sério? Isso é um sonho? Deixa eu ver. Eu quero bigode. Snap. E tornou-se realidade. Mas bigode escuro não combina com meu cabelo loiro. Inverta-o. Ok. Mas você só vai ter mais um desejo sobrando agora. Ah, eu sou tão atrapalhada. Ok. Controle-se, Lucy. Eu quero lábios grandes. Obrigada. O peixe concretizou o desejo. Lucy adorou. Obrigada. Beijo, beijo. Nade para casa. Sim. Agora vou ter que usar mais botão. Bonecas quebradas ganharam uma nova vida. Há respingos de cola quente descendo pela cabeça. Nós precisamos de mais. Assim. Um monstro gelatinoso apareceu após a pintura. Ele olha para nós com olhos de pérolas. Assustador. Na verdade, Jelly é muito fofa. Vovô. Que legal que você e Jelly podem me fazer companhia. Garçom. Bem-vindos, queridos convidados. O que vocês gostariam de pedir? Panquecas e sobremesa, por favor. Enquanto os doces eram entregues, Jelly ficou entediada e começou a sonhar acordada. O poder de voar. Noto atendimento. Eu posso esmagar o que eu quiser. Você vai se lembrar de Jelly por muito tempo. Muah. Buu. Isso é uma brincadeira? Muah. Eu sou o terrível Jelly. Jelly, volte para a terra. Acorde. Estamos indo para casa. Uma cesta inteira de bonecas quebradas. Qual vou escolher? Snap. E a peça está limpa. Orelhas e boca estão no lugar. Uau. Esboce o modelo. Tecido atlético transformado em lã preta. Faça uma boca. Sorria. Fizemos dentes brancos com papel de espuma. Em seguida, um nariz. Precisamos de olhos. Desenhe pupilas grandes. Adicione inserções nas orelhas. Hum. Esse vai ser útil. Enrole uma mudura branca com um limpador de cachingo. Dá uma roupa por cima. E voilá. Agora as patas. Brilhos brancos se parecem com os de desenho animados antigos. Uh. Esse buquê cheira bem. Samantha estava brincando com um gato no parque. Quando de repente... Jovem. Ah. Quem está aqui? Hum. Ai. Você me assustou. É hora de pegar o gatinho de volta. Miau. Miau. Ai. Ok. Parece que resolvi o problema. Eu sou muito gentil, na verdade. Vamos ser amigas. Ok. Miau. Precisaremos da cabeça de uma boneca velha. Snap. Diga adeus ao cabelo velho e à maquiagem. Desenhe novos olhos. Contorne os lábios. Eles são tão brilhantes. Cabelo feito de massinha. É modelado em dois rapos de cavalo. E preso com laços de cabelo. Desenhe um top amarelo. A boneca mudou. Yes. Amei as brancas e sapatos escuros nas pernas. Uh. Uma boneca do Round 6 está no Lali Lu. Vamos jogar. Ana. Elsa. Kristoff. Spin. Samantha. Eu não conheço Samantha. Quem está aí? Estou imaginando coisas. Samantha. Vamos brincar. Vamos brincar. Ai, socorro. Samantha. Vamos brincar. Samantha. Leva o voo cenoura para Olaf. Yes. Essa velha boneca está prestes a se transformar. Peça ajuda aos seus pais. Neforme a cabeça. Snap. É tão fofo. Por algum motivo um par de gengivas com dentes está lá dentro. Clique. Nosso monstro tem uma boca maior. E dentes mais afiados. E os olhos também são engraçados. Armação de arame torcido. Faça um corpo de pelúcia do tamanho certo. Recheio sintético moldará o formato dele. A cabeça está no lugar. Agora os braços. Com mãos assim, é fácil pegar crianças travessas. Faça os pés com massinha de modelar. Coloque no forno. E pronto. E parece crocante. Prenda os fios. Hagwag é um monstro de uma fábrica de brinquedos quebrada. Como isso tudo chegou ao Lalitão? Vamos descobrir o que o levou a nós. Ah, é isso. Nosso amigo está com dor no dente. Quanto mais mandíbulas, mais problemas. Senhoras, quem é o último na fila? Opa, é a minha vez. Doutor, ajude-me. Meus dentes doem. Ah, bem. Sente-se nessa cadeira. É um problema bem sério. Tudo bem, nós podemos lidar com isso. O resultado superou todas as expectativas. Agora o nosso monstro tem um sorriso perfeito. Que lindo. Não consigo tirar meus olhos dele. Precisaremos de uma cabeça de boneca pro nosso próximo artesanato. Corte. E fizemos metades. Pinte a peça de amarelo. Uma folha de papel de espuma vai unir duas partes. Adicione uma corrente. Essa alça é bem conveniente. Há uma trava na parte de trás da cabeça. Desenhe uma carinha sorridente. Corações e um sorriso. Um acessório muito positivo pra uma fashionista. A menina e a sua irmã foram pra capital. Penny está interessada em desenhar bolsas e quer mostrar o seu trabalho a um modelista famoso. Ai, eu tô tão animada. Você acha que eu vou ser notada? Uma nova coleção. Ah, tanto trabalho. Olá, senhorita Ertel. Olá. Olha os meus desenhos. Ok. Ah. Amei essa bolsa. Gênio. Já vejo em todas as boutiques de Lolli Town. Eu tô tão feliz. Querida, você se tornará uma grande estilista. Faça uma lâmpada. Pernas de boneca. Um. Tampa de espelho. Dois. Um suporte e um estante. Pronto. Calce os sapatos. Uau. Uma estampa estilosa. Precisamos pintar metade do copo. Snap. Fica melhor em preto. Uma estampa de leopardo de novo. Uau. Esta acrobata está segurando o abajur no calcanhar. Se você puxar a corrente, a luz acende. Que lâmpada extravagante. É a única. As ruas de Paris estão repletas de boutiques e lojas de antiguidade. Uma misteriosa vitrine chamou a atenção de Ola. Uhul. Ah. Que lâmpada linda. É tão sofisticada quanto o meu gosto. Eu andaria com esses saltos em todos os lugares. E eu iria me destacar. Sonhos. Eu preciso comprar. Meu precioso sempre estará comigo. E todos os colecionadores de arte ficarão com ciúmes. Olaf derrotou você de novo. Transforme um corpo quebrado em um manequim. Apare a parte superior. Cubra as aberturas com argila. Agora é hora da cabeça. Tem orelhas de novo. Atchim. Essa tinta branca nos lembra pó antigo. Adicione uma faixa de fita. Instale um manequim no espeto e prenda a uma tampa de loção. Eu amei isso. Não há necessidade de olhar tudo dentro de uma caixa de joias. Você pode ver todos os seus acessórios no manequim. Yeah. Adicione cílios. Meninas, eu tô no paraíso das joias. O mercado mágico impressiona pela variedade de produtos. Existem todos os tipos de coisa aqui. A rica Josi veio encontrar algo novo pra sua coleção. Ah, isso parece fantástico. É um objeto de arte incrível. Você tem muito bom gosto. Esse manequim pertenceu a Nefertiti. É tão raro. Não posso dizer que não. Te dou o quanto você pedir. Uh, você é tão generosa. Parte de uma cadeira quebrada e algumas pernas. Hum, e se juntarmos eles? É uma cadeira de design. Você não consegue encontrar uma como essa. Tinta spray. Você tem um trabalho a fazer. Nossa, que textura. Adicione algumas folhas de ouro. É inacreditável o que você pode fazer com bonecas quebradas. A própria rainha felina egípcia não se importa em usar uma cadeira em vez de um trono. Sim. É uma bagunça na oficina dos zumbis. Zumberto é um ótimo designer. Sim. Bom, eu preciso terminar um projeto em comum. Uma perna aqui, minha outra ali e pronto. Você gostou? Uma linda cadeira do Zumberto está aqui. Rose foi até um cabeleireiro ruim. Ele ficou tão empolgado que cortou todo o cabelo dela. As extensões de cabelo são a nova tendência. Corte os fios e cole na cabeça um por um. Cabelo lindo como esse é o sonho de toda garota. E é tão longo. Ela se parece com o Rapunzel. É difícil de acreditar, mas se ela estava no cabeleireiro anteontem. Meu cabelo rosa cresceu tão rápido que agora tem uma longa trilha de cabelo atrás de mim. Uma escova de cabelo é a principal coisa em seu quarto. Todas as noites, Rose passa algumas horas na frente do espelho. Ela não tinha escolha. Se ela não escovasse, seu cabelo estaria por todo o quarto. Uma mecha de cabelo. Outra. Enquanto eu escovava a parte esquerda, a direita já ficou toda emaranhada. Está feito. Agora posso fazer uma pausa. Vamos trazer alguns grampos de cabelo para Rose. Corte tiras de papel de espuma. Cole nas bases dos grampos. Decore o topo com rosas feitas de fita e fitas de lantejoulas. Pronto. Acho que ela vai adorar nessa surpresa. Rose adora ler. Especialmente contas de fada. Seus escritores favoritos são os irmãos Green. Mas o cabelo dela atrapalha a leitura de novo. Estou tão cansada de lidar com meu cabelo. Preciso fazer algo a respeito. Onde estão os meus grampos? Ah, Lolilu me deu alguns muito bons recentemente. Aqui eles estão. Sim, eles são muito melhores. Cindy perdeu as pernas. Mas não se preocupe, pequenina. Vamos transformar você em um escorpião do deserto. Use um frasco de loção vazio. Apare o pescoço. Anexe a um corpo. Agora só precisamos fazer pernas. Corte os pauzinhos em pedaços de comprimentos diferentes. Aplique cola quente nas bordas pra dar uma forma correta. Afie as arestas assim. Todas as peças se transformaram em pernas. Isso é incrível. Cole e prenda o corpo. Molde o ferrão com argila. É a parte característica do escorpião. Não tenha medo. Cindy é muito legal e ela não vai picar ninguém. Adicione algumas garras. Elas irão realizar todos os tipos de coisas. Pinte as novas partes de roxo. Aplique a cola Elmer e polvilhe as garras com glitter. Glitter dourado brilha nas costas dela. Faça um top de glitter dourado. E precisamos de mais tinta acrílica cintilante. Em um deserto muito distante, vive a escorpião Sandy. Ela prefere areia quente a qualquer outra coisa. Sandy vai dar um passeio. Todas as suas pernas precisam de algum exercício. Esquerda, direita, esquerda, direita. Agora estou em forma de novo. A concha de Sandy brilha ao sol. O escorpião está guardando seu reino. Estranhos não passarão. Mas talvez eu possa convidá-los para se juntar a mim na minha corrida matinal. Candy não foi cuidada por muito tempo. Seu cabelo está todo emaranhado. Um corte de cabelo não ajudaria. Tem uma ideia? Põe o chapéu por enquanto. Essa lã colorida vai ser muito legal. Vamos utilizar muitas extensões de cabelos de cores diferentes. Adicione sabonete líquido a uma tigela com água quente. Agora coloque a lã na espuma. Remova água extra e apalpe as mechas mais uma vez. Agora elas parecem muito melhores. Candy trouxe os materiais sozinha. Obrigada pela sua ajuda. Vamos terminar tudo muito mais rápido agora. Dobre as mechas ao meio e cole-as no cabelo. Uou! Agora eu me sinto completamente diferente. Espere. Vamos decorar a fechadura com miçangas. Agora está tudo pronto. Adorei elas. Elas são tão brilhantes e tão suaves. Candy está sempre de bom humor. Eu amo a minha vida. Andar de bicicleta é muito divertido. E também adoro colher flores e sorrir. Mas a principal paixão de Candy é comida doce. Ela é realmente uma gulosa. Não é de se admirar que seus cachos se pareçam com algodão doce. E as miçangas com caramelo. Ela sempre tem um pouco de chocolate na bolsa. Esse é o café da manhã que Candy tem quase todos os dias. Olá! Bom dia, senhora! Você gostaria do seu habitual? Você sabe que eu pulei o café da manhã e eu estou com muita fome. Então me dê o dobro! Recebi seu pedido e ele estará pronto em alguns minutos. O garçom traz uma bandeja com comida. Tem de tudo aqui. Tortas, cupcakes, limonada, milkshakes, chocolate quente... E claro, biscoitos. Não se esqueça também do sorvete. O cupcake foi demais. Ai, eu exagerei dessa vez. Essa boneca terá uma nova vida. Ela vai se transformar na deusa Shaki. Escalve os cabelos grossos. Deixe longas mechas nas laterais. Faça as mãos com massa de modelar. Use uma tesoura para separar os dedos. Seis braços serão suficientes. Faça armações de braço de papel alumínio. Cubra com argila de modelar. Torne as juntas flexíveis para que Shaki possa dançar. Puxe um fio e prenda os braços. Três partes de braços flexíveis estão prontos. Você é uma deusa. Me traga as melhores roupas. Coloque Shaki em um saria azul feito de tecido atlético. Adicione brocada de ouro e uma camada de cetim. Faça um monte de pulseiras com argolas. Você sempre pode ouvi-la quando ela está por perto. Shaki é tão bonita quanto uma deusa pode ser. Vamos descobrir mais sobre ela. Perto da montanha, entre as árvores centenárias e pedras mágicas, vive uma deusa que parece uma mulher com muitos braços. O nome dela é Shaki. Ela não come nem bebe e está sempre ocupada. Ela dança o dia todo para manter o mundo em harmonia. Você não pode desviar o olhar quando ela está dançando. Depois de uma dança mágica, ouro puro cai do céu. Shhh! Não conta pra ninguém! Violeta queria mudar o cabelo faz muito tempo. Esse comprimento está bom, mas é hora de uma reforma. Eu trouxe uma caneta 3D. Ok, ótimo! Vamos carregá-la. Vamos agora dar a você um tempo para se inscrever em Lalilu. Vamos dar cabelo cacheado à violeta. Primeiro, vermelho. Em seguida, uma camada de roxo. Finalize com tinta azul na testa. Apare um pouco as bordas. Nosso colorista é muito talentoso. Você vai ser a estrela da festa com cabelos claros assim. E ainda não terminamos. Desenhe um pequeno laço com uma caneta 3D. Pinte de amarelo. Fica tão fofo no seu cabelo. Obrigada pela uma nova visual. Eu sei que todos vão adorar. Violeta adora música. Ela gosta especialmente de ouvir música alta e dançar. Como você pode viver sem dançar? E essa é Kris. Ela é a vida da festa. Ela gosta de conversar com Violeta, porque elas têm muito em comum. E é por isso que são boas amigas. Os cachos ficam incríveis em você. Eu amei essa cor. Foi uma transformação incrível. Devemos celebrar com uma dança? Vamos mostrar a eles como que se diverte. Propósito, você pode dar o meu número a esse seu colorista, por favor? Eu também gostaria de atualizar o meu visual. E essa senhora vai se transformar em Dolly. Uma ovelha bonita. Use pampons macios diferentes em vez de cabelo normal. Faça pequenas orelhas de feltro. Deixe o interior rosa. Dobre perto da base e cole as orelhas. Desenhe um nariz escuro arrebitado. Adicione um anel de ouro na orelha. Essa ovelha fica tão fofa com essa cesta de flores. Dolly mora em uma vila que parece algo que saiu de contos de fadas. De manhã, as ovelhas vão pra floresta colher flores. Que bela manhã. Gostaria de decorar minha casa com isso. Ah, quem está cantando na árvore? É um passarinho. O cheiro das flores chamou sua atenção. Sentou-se bem na minha mão. Ok, vamos ser amigos.